Salve galera, Eliaster aqui para mais um vídeo dessa vez com notícia ótima para vocês, notícia quentíssima. A GTA Arcade já anunciou qual será o próximo banner que virá amanhã e será aí o verdadeiro grande mestre vai estrelar aí no nosso próximo banner. E eu estou me referindo ao Xion de Ares. Para quem não sabe, para quem não está por dentro das informações do anime, o verdadeiro grande mestre é sim o Xion de Ares. Tudo bem que na adaptação da Toya Nimesho tiveram algumas alterações, mas originalmente no mangá, Xion é o verdadeiro grande mestre, o sobrevivente aí da última guerra santa e um dos cavaleiros de uro mais poderosos que já existiram nesse jogo, ou melhor, jogo não, dentro da obra de Sanseya. Mas beleza, vamos deixar essa parte de fanboy retardado de lado. E rapaz, esse banner promete, eu vou fazer vídeo de invocações desse banner, pode ter certeza que eu vou trazer esse vídeo para cá, gastando as minhas mais de 80 invocações para tentar pegar o Xion, beleza? Agora a gente vai analisar e vocês vão ficar por dentro de tudo que tem nesse personagem, porque as habilidades são muito boas e vai ser uma excelente unidade aí para quem quiser pegar o Xion, com certeza ele vai fazer a diferença na sua conta, beleza? Então antes da gente ir para o vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades e vamos lá, vamos para o que interessa, né? Vamos para o vídeo. Então galera, como vocês podem ver aí, o cavaleiro que nós teremos aí no próximo banner de Sanseya Awakening será o Xion de Ares. Ele não é um cavaleiro de ouro qualquer, galera. Ele é considerado aí um dos cavaleiros de ouro mais poderosos que já foram revelados aí, pelo menos nas sagas do anime, considerado aí um dos cavaleiros mais poderosos por ser um dos sobreviventes aí junto com o Doku de Libra da última Guerra Santa, né? Tem uma Guerra Santa que aconteceu antes dos eventos que aconteceram ali no anime tradicional que todos vocês já conhecem. Tá? Então o Xion de Ares, ele também se tornou o grande mestre, por isso que eu chamo aí o verdadeiro grande mestre. E esse seria o grande mestre, né? Que faleceu aí nas mãos de Saga de Gêmeos e aí o Saga de Gêmeos usurpou o cargo do Xion. Mas se não me falo a memória, esse fato aconteceu no mangá e não no anime. Parece que é o irmão do Xion que tá ali presente, que foi assassinado pelo Saga de Gêmeos pra ele poder se usurpar o cargo de grande mestre, beleza? Então, rapaz, o Xion de Ares, ele é um cavaleiro assim, extremamente poderoso, tanto no anime como no Sanseya Awakening. E é um, claro, é um cavaleiro muito adorado e aclamado pelos fãs devido a sua participação lá em Sanseya Lost Canvas, que é uma das maiores séries, se não a maior série animada relacionada a Sanseya que já existiu na história desse anime. Beleza, então deixando essa parte de fanboy de lado, né? E vamos ao que interessa. Vamos dar umas olhadinhas aí nas habilidades desse cavaleiro. Rapaz, o bicho é bruto, vale a pena sim você correr atrás do Xion. Vamos dar uma olhada nas habilidades. Então, galera, pelo que deu pra ver aqui, olha só os status desse cara. Ele é assim como o Mu, ele também tem um HP altíssimo, que é um HP de S. Então, rapaz, você já vê aí que o bicho já tem um HP absurdo. Assim como o Mu, o Mu também tem um HP muito alto. Uma excelente defesa mágica e uma excelente defesa física. Olha só, galera, muita defesa física e muita defesa mágica. Então, você pode ver aqui que ele também tem atributos de ataque mágico e ataque físico péssimos. E uma velocidade mais ou menos, uma velocidade mediana. Ele sim é um personagem tanque, mas isso não quer dizer que ele não seja capaz de infringir dano no oponente. Vocês vão ver aqui quando começar a fazer a leitura das skills do Xion de Ares, beleza? Então, nós temos aqui o ataque psíquico, que causa 100% de dano físico a um inimigo. Importante ressaltar isso, que ele causa dano físico. E nós temos aqui a Crystal Gow, que é um dos shields que ele coloca na sua equipe. Aí vem aqui, escolha um aliado para colocar um manto de cristal. O manto absorve o dano em 20% da vida máxima de Xion. Você já viu que ele tem bastante HP, imagina o level 80. Então, se ele tivesse, sei lá, 30k de HP, 20% desse valor já são 6 mil. Então, é uma excelente quantidade de escudo que ele coloca aí nos seus aliados. E o dano absorvido é convertido em vida. Só pode ser usado em um aliado por vez. Dura dois turnos, o manto não pode ser acumulado. Beleza. E ainda por cima, o dano absorvido é convertido em vida. Rapaz, velho. Ô louco, mano. Ô louco. E se ele tiver no nível máximo, você é 36% da vida máxima do Xion. Rapaz, velho. Apesar que 20% já é um valor significativo, um valor muito bom. E nós temos aqui a Stardust Revolution. A Stardust Revolution, o Xion reduz 30% da vida baseada em sua vida máxima. E causa 200% de dano físico ao inimigo. Se o inimigo possui menos de 30% de vida, ele fica com 1 de vida. Se ao atacar existiu um manto de cristal, no caso, o manto de cristal é esse daqui, tá? Se existe um manto de cristal, causa dano real adicional baseado no valor restante do manto de cristal. Rapaz, velho. Rapaz, velho. Ele já tem muito HP, né? E aí ele tira da própria vida e causa 200% de dano físico ao inimigo. E ainda por cima, causa mais dano real com base no valor que estiver restando de manto de cristal. Então, sei lá, você bota o escudo. Aí, digamos que o cara já bateu bastante no escudo, só falta um pouquinho. Aí o valor que resta, ou melhor dizendo, Se o valor restante for o cheio, né? O valor cheio do escudo, então você vai causar mais dano. Então, quanto mais, quanto menos o seu oponente tirou da barra de escudo que você colocou do manto de cristal, mais dano a Stardust Revolution vai causar. É a mesma coisa que a Stardust Revolution, se não me engano, é a Stardust Revolution do próprio Moe. Só que é um pouco diferente. Não pega em área, é de alvo único. Mas essa daqui consegue ser ainda mais poderosa em algumas situações, cara. Acontece que a diferença é que o Moe não causa dano físico, ele causa dano mágico. Rapaz, essa é a habilidade principal do Xion. É poder disferir um dano absurdo com base no escudo que ele colocou em algum dos seus aliados. Então, se você tiver com a habilidade maximizada 36%, rapaz, você vai causar um dano da porra com isso aqui, cara. 36% da vida do Xion. Só que assim, no momento a gente não tem, por exemplo, um personagem com mais de 100k de life. Como acontece lá no servidor China. Lá no servidor China você vê lá os PVPs, os caras causando 20k, 30k e a vida dos cavaleiros nem diminuiu nem 20%, tá ligado? Muitas vezes. Porque realmente os cavaleiros lá tem muito HP. Tem um HP absurdo. Porque também o servidor está bem mais avançado. Então, na medida que for avançando o jogo, o Xion pode se tornar cada vez mais relevante. Pode ser que ele seja relevante agora? Pode. Mas, com o passar do tempo, ele vai se tornar ainda mais relevante. Porque 36% do HP, como está dizendo aqui no manto de cristal, em uma hipótese, o Xion tiver mais de 100k de HP, então, caraca, mano. Se ele tiver 80k de HP, então 36% desse valor. E ainda com a Stardust Revolution, se o cara tiver com muito escudo, e, nossa, é um dano absurdo, cara. É um dano absurdo. E aí nós temos a última habilidade, né, diante do controle, que é a Innocence Starlight, que um aliado que estiver sob proteção do manto de cristal tem 60% de chance de ficar imune a efeitos de controle, incluindo restringir e exilar. Ou seja, fica imune a efeitos de controle, inclusive restringir e exilar. A restrição do Xion pode ser evitada com esse buff, com essa passiva, desculpa. O ataque do Cannon também pode ser evitado, o triângulo do Cannon também pode ser evitado com esse buff. Só que, para essa habilidade ter um aproveitamento interessante, você precisa maximizar ela em 100%, né? Você tem que deixar ela no level 5 para você ganhar 100% de imunidade. Tudo bem, beleza. Só que, cara, 60% não é um valor baixo, entendeu? Porque isso vai... Nossa, 60% é muita coisa, cara. Ainda continua sendo muita coisa, é mais da metade. Então, realmente, cara, mesmo que você pegue o Xion, deixe no nível 80 sem maximizar nenhuma skill, ele ainda vai ser um personagem bom para a sua conta. Então, cara, que personagem bom, viu, velho? Que personagem bom. Causa muito dano, protege os seus aliados com escudo e ainda protege os seus aliados de efeito de controle, incluindo o triângulo do Cannon e a restrição do Xion. Então, nós temos aqui algumas comps aqui, né? Que o site sugere. Eu não sei se isso daqui é uma comp viável, pelo menos na perspectiva dos servidores que estão mais avançados. Eu não acho que essa combinação aqui vai ser muito interessante, mas tudo bem. Então, cara, esse daí é o Xion, cara. Vale super... Dei o Alt Tab ali sem querer. Desculpe. Então, cara, o Xion vale muito a pena. Corram atrás do Xion. O pessoal que gastou aí no Shakarayashi, que provavelmente está um pouco decepcionado, né? Porque não vai conseguir gemas o suficiente para poder fazer o Xion. Eu me arrependo, cruelmente, de ter gastado 60 gemas ridículas lá no Krishna de Krisaor. Não deveria ter feito aquilo sob hipótese alguma. Eu poderia estar com muito mais gemas agora. Estou com mais ou menos umas 84, 85. Provavelmente vai vir aquele evento, né? Que você vai fazer a historinha do personagem e vai ganhando algumas recompensas. Provavelmente a gente vai ser contemplado com esse evento. Então, vamos ver aí como é que vai ser esse Xion de Ares. Porque, rapaz, esse cavaleiro é extremamente poderoso. Vale a pena você ter na sua conta. Com certeza, eu desejo já boa sorte para quem for tentar pegar. Eu vou fazer um vídeo tentando pegar o Xion. Me desejem boa sorte. E, é claro, eu desejo boa sorte a todos que vão tentar pegar o Xion de Ares. Que, com certeza, vai carregar vocês em muitas situações. Porque esse cara é muito, muito bom. Beleza? Então, é isso aí. Agora, eu não sei qual é a relevância dele no PvE. Mas, no PvP, é garantido que esse cavaleiro vai fazer, com certeza, diferença para a sua conta. Algumas comps com o Mu também são muito viáveis com esse cavaleiro também. Usar dois cavaleiros de Ares na mesma compra. Então, é isso aí, galera. Até amanhã, no vídeo de invocação. Vou gastar todas as gemas que eu tenho. São mais de 80 invocações que eu tenho lá. Para poder tentar pegar o Xion. Vamos ver aí se eu consigo garantir para a minha conta free to play. Porque eu não gasto dinheiro nesse jogo. Só no Duel Links. Mas, quem sabe um dia eu me torne burguês nesse jogo. Porque muitas coisas estão bem caras. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative as notificações. Para ficar por dentro das novidades. Eu vou ficando por aqui. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho